Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano E mano, tô começando esse vídeo aqui dentro do carro, mano Voltando pra casa, por quê? Caraca, achei o carro ali na rua Por quê? Porque hoje, mano, eu tenho uma novidade muito louca pra contar pra vocês e pra Natália, mano Sério, ela não vai acreditar, mano É sobre o nosso projeto do mês que vem E vai ser a primeira vez que vocês vão saber o que que é esse projeto do mês que vem, entendeu? É a primeira vez que eu vou contar pra vocês E os inscritos do canal vão ter uma surpresa, tá? Os inscritos do canal vão ter uma surpresa Pra contar esse projeto pra vocês Eu tenho que contar junto pra Natália também, entendeu? Então, estou indo para a house, para casa Pra contar pra vocês e pra Natália ao mesmo tempo Vou chegar lá, vou contar, mas antes Eu tô passando por uma chuva, meu parceiro Que vocês não tem noção, mano Tá chovendo demais, olha só Olha isso, mano Só não tá aquela tempestade, né? Que fica normalmente aqui perto do meu bairro e tudo mais Mas olha isso, mano Vou até dar uma parada aqui pra vocês darem uma olhada Olha só na rua, mano A água descendo já É, fi Aqui no bairro, mano Tá complicado A gente pegou uma época de chuva aí, velho Que eu não tô nem acreditando, mano Não tô nem acreditando Tá forte demais A chuva, vocês não tem noção Tipo, agora, nesse momento, ela não tá tão forte Vocês estão ouvindo aqui no teto? Será que isso é granizo? Não, acho que não é chuva de granizo, não Eu sei que quando é chuva de granizo Aí o negócio fica louco, mano Imagina começar a chover granizo, velho Eu não sei como que seria lá no meu apartamento Porque teve uma época que eu tava na escola, mano Choveu granizo aqui no bairro Que nu Foi cabuloso Mas eu acho que eu vou continuar andando, mano Eu tô com medo Porque ali na frente, ó Vou mostrar pra vocês Aquela rua ali na frente Onde a gente tá passando o carro Eu vou ter que virar à esquerda Pra ir pra casa Quando eu virar à esquerda Mais pra lá Tem um lugar onde dá uma poça Entendeu? E uma poça bem grande Que, tipo Cobre até a roda do carro, sabe? Então eu tô com medo, mano Eu não sei se eu vou, se eu fico Eu tô achando que eu vou, rapaziada Eu tô achando que eu vou passar, inclusive Por outro caminho Na moral Vou passar por outro caminho, mano Não vou ficar No mesmo caminho que eu vou Pra não correr esse risco Entendeu? Porque é real que a chuva tá forte E tá chovendo, velho Desde ontem Olha isso, olha isso Vou até abrir Olha isso, olha a rua Descendo a água, tá vendo? Tá descendo a água pra cá E pra lá tá descendo a água também Então vamos virar pra cá E vamos tentar pegar um caminho diferente Dessa vez Pra ver se a gente pelo menos consegue fugir Dessa confusão, né, velho Dessa tempestade e tudo mais Que vai dar de boa Acho que vai dar de boa Mano, eu tô doido pra chegar em casa Pra contar esse tempo Pra Natalha Vocês não tem noção, mano Vai ser louco demais, mano Vocês, inclusive, vão curtir demais E os inscritos do canal Vão curtir demais Você é inscrito no canal? Comenta aí Quem é inscrito no teu canal Fala assim, ó Eu sou inscrito do canal E faz o seguinte Comenta também Qual viagem vocês mais gostaram Que eu fiz Tá? Comenta aí Eu não vou dar mais spoilers, não Isso já é um spoiler aí Que eu tô dando pra vocês Mês que vem Tá? Ah, já falei, né Praticamente Mês que vem Tem uma viagem Mano, olha do outro lado Não sei se vai dar pra vocês verem Mas do outro lado A água tá cabulosa também Meu Deus do céu Tô até preocupado, rapaziada De verdade Tô preocupado Mas tudo bem Vão lá A gente vai conseguir Vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou chegar em casa aqui direitinho Porque a situação aqui Tá meio tensa, tá? Tá meio tensa Tá meio água demais Quando eu chegar em casa Eu volto com vocês Tomara que eu não me mole, né? Ainda bem que lá em casa É coberto Depois que eu guardo o carro E tudo mais Eu fico numa área Mais coberta Rapaziada Cheguei em casa Agora eu tô subindo Aqui o elevador Já Pra chegar em casa Meu Deus do céu Tô doido pra falar Pra mostrar pra vocês A surpresa, mano Sério Vocês vão ver Vocês não tem noção, mano Deixa eu ver aqui Olha, a Natália não vai acreditar, velho A Natália não Meu Deus do céu Amor 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 Pelo amor de Deus Amor Amor Por favor Amor Véi O que aconteceu? Será que Não caiu nem nada Amor Você tá bem? Eu vou evitar mexer Eu vou evitar Eu vou evitar tocar Gente do céu Pé, a Natália tá caída aqui no chão, mano A Natália tá caída, velho Amor Por favor Amor 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 Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas foi só um pulo Meu amor Amor Meu Deus do céu Sal Eu preciso de sal, mano Sal Deixa eu ver Sal Tem aqui assim, ó Ai, meu Deus do céu Ai Cadê o sal? Eu não sei onde tem sal, velho Pelo amor Água 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 Eu preciso rápido De um copo Aqui, copo Meu Deus Aqui Água Água Amor 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 Ela mexeu Ela mexeu Amor Amor Eu não acredito Por que você tá rindo? Por que você fez isso, velho? Ué? Vê, eu não acredito que você chegou agora na minha casa Por que você tá rindo? Porque é trollagem Toma, sério? Vê Não Você deve tá brincando comigo Vê Você tá brincando e você tá me trolando com um negócio desse, amor Ele jogou água na minha cara Vê, você tá gravando? Lógico Ah, não, velho Ah, pelo amor de Deus, amor Tu vai saber da onde? Eu achei que você me dá água pra tomar Não, ai Não, velho Você não pode me trolar com um trem desse, não, amor Sério mesmo, velho Olha o meu estado Nossa Olha o meu estado Eu tô em choque Eu não sabia se eu te carregava ou se eu te deixava ali Porque normalmente quando tem uns trem desse Você acha que a pessoa cai Você não pode carregar a pessoa Porque às vezes tem, entendeu? Você pode piorar a situação Mano do céu, velho Eu cheguei com uma novidade Um trem legal pra te contar Pra gente fazer Ah, não vou nem falar, não Véi Pelo amor de Deus, velho Ô, sério Você não tem noção do que eu tô sentindo agora no meu coração Que isso, amor? Você não pode fazer um trem desse, não, velho Me assusta É trollagem, eu tava gravando E não joga água na cara de ninguém É lógico que joga É pra ver se você vai acordar É, ué Ainda bem que você acordou Pô, velho Tô toda molhada agora Nossa senhora, velho Tá um tempo bem frio Pra você ficar jogando água em mim Pô Ah, meu Deus, rapaziada Ela gravou isso tudo, mano Ela gravou isso tudo Entra lá no canal dela Porque direto ela tá fazendo isso agora Ela tá gravando a visão dela desse trem Porque na verdade isso era uma trollagem comigo? Era Entra lá no canal E onde você também já tava? Tava escondida atrás de um negócio de limpeza Mano, entra lá no canal dela Pra vocês verem essa trollagem que ela fez comigo Pra vocês verem como é que foi armado isso tudo Porque eu quero ver também Pra ver se você tava pensando direitinho Na hora de fazer a trollagem desse comigo Eu acho que eu tava Pelo amor de Deus, amor Você me deu um susto, velho Não me joga água em mim Eu tô toda molhada agora Vai, que susto De verdade De verdade Não, ainda bem que eu tava gravando Que a galera viu como eu fiquei desesperado, velho Eu vi mó animado pra te contar um negócio Eu vou levar aqui como se ela não tivesse dado certo É, não deu certo não Porque eu mesmo Na verdade eu caí, né? Eu caí Só que eu descobri fácil Porque eu fui jogar água nessa cara Oh, agora eu tô rindo Porque agora que eu tô parando pra raciocinar O que que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus Que dia louco é esse, mano? Enfim, rapaziada Ó Quer saber? Eu vou deixar essa novidade Essa coisa nova aí Pro próximo vídeo, tá? Depois eu conto pra vocês o que que é Porque dessa vez aqui Deu até um trem aqui no meu coração, velho Pelo amor de Deus Você tá até acelerado É isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar enrolando muito aqui E... Mano Deixa o like Pela trollagem que ela fez comigo Deixa o like Na verdade Pela água que eu joguei na cara dela Deixa bastante like Sério Na moral É isso, rapaziada Deixa bastante like Se inscreve no canal aí também Se você não for inscrito Tem dois vídeos por dia, tá? Um meio-dia E um sete horas da noite Mais ou menos pra vocês Fechou? Tamo junto, rapaziada O canal da Natal tá na descrição É só olhar aí O canal da Natal tá na descrição Aproveita e olha lá Os vídeos que ela posta também Fechou? O canal do Vini Também tá na descrição Então Um beijo e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti